Bora pra análise sem spoilers da minissérie The White Lotus, então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. E essa é uma minissérie que traz ali uma crítica social, mostrando ali alguns hóspedes convivendo ali num resort chamado The White Lotus no Havaí. E aí tudo começa muito bem, tudo muito tranquilo, todo mundo relaxando. E aí logo as coisas começam a azedar bastante ali entre os turistas, os funcionários e o ambiente. Essa minissérie tem seis episódios, ela tá na HBO Max e os episódios duram em torno de uma hora. E o roteiro aqui é muito interessante, ele acaba trazendo um humor bem pesado ali, ele satiriza bastante ali das diversas realidades daquelas pessoas que estão ali naquele resort. Então ele acaba usando bastante de humor, mas também tem muita tragédia e situações pesadas aqui. E conforme os dias vão passando ali, a gente vê também que vão rolando umas problematizações, umas besteiras ali que vão pesando o clima e vão deixando o ar bem pesado. E a gente se teletransporta ali diretamente pra aquele resort, a gente vive junto com eles aquela história e logo a gente vai conhecendo as diversas personalidades daqueles turistas que estão ali. E assim como a abertura que a gente vê as coisas se deteriorando, ali conforme a convivência vai acontecendo, a gente vê que realmente azeda pra caramba essas relações. Que justamente é com essa convivência ali que as pessoas vão se conhecendo mais profundamente. Em poucos minutos ali a gente já percebe que tem algumas pessoas bem complicadas que vão querer causar, a gente vê ali neurose surgindo e a gente vê que a coisa vai ficar feia em um ponto aqui dessa minissérie. E eu acho que a grande sacada aqui dessa minissérie é que todo esse clima azedo e pesado acaba contrastando muito ali com esse paraíso do Havaí. Outro ponto que é bastante trabalhado aqui é a diferença de classes ali. A gente tem os hóspedes incomodando com qualquer bobagem e a gente tem vários funcionários bem satisfeitos com tudo que eles estão vendo e vivendo ali. E nesse aspecto aqui tanto o visual quanto a trilha sonora eles acompanham bastante os acontecimentos. Em alguns momentos chega a ser incômoda a trilha em certas cenas. E a maneira como essa minissérie mostra também cada arco de cada personagem acontecendo ao mesmo tempo também fica muito bem construído. E logo de começo as intenções da série não ficam muito claras assim. A gente fica pensando, tá mas pra onde que essa série vai? E aos poucos a gente começa a entender que essa série é sobre as diferenças. É diferença de pensamento, de crenças, de posicionamento e de realidade. E logo quando a série começa ela antecipa um acontecimento que vai rolar lá no final. E isso ajuda muito a criar uma grande expectativa pra ver o que vai rolar. O maior problema aqui dessa minissérie na minha opinião é que em alguns momentos as cenas se repetem um pouco. Então acaba ficando um pouco cansativo. Eles querem mostrar o comportamento, a personalidade de cada pessoa ali que tá fazendo parte da minissérie. Mas acaba repetindo um pouquinho assim. Então isso eu achei que podia ter sido um pouquinho mais bem cuidado. Mas a série consegue, acho que cumprir bastante com as expectativas que ela cria. Afinal de contas, assim, eu vou dizer pra vocês, pelo menos em cada episódio tem uma cena realmente bem impactante. Então a gente consegue pensar na minissérie como um todo, mas cada episódio tem algum episódio muito chocante e marcante. E outro ponto que eu acho um pouquinho negativo é que alguns diálogos, principalmente entre os adolescentes, eu acho um pouquinho estereotipados. Então isso me incomodou um pouquinho. Eu gostei do final da série, eu achei bem interessante. Acho que aqui toda a riqueza tá nessa convivência, em como as coisas vão acontecendo. Mas eu acho que ela fecha também muito bem. E essa aqui é uma série bem diferentona, com humor sarcástico ali. Que vai mostrar bastante a diferença e o choque entre o que tá acontecendo ali de comportamento e de realidade. Com aquele lugar super paradisíaco. Então eu recomendo bastante pra vocês. E a nossa nota final da série The White Lotus é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho